A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não. Assim que tiver os resultados do laboratório, eu mesmo te aviso. Tudo bem. É um dado muito importante que todos devemos saber, Elisa. Eu sei, doutor. Muito obrigada por tudo. Tchau. Bom dia. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver o seu padrinho. Fiquei muito preocupado com a saúde dele. Graças a Deus, ele está bem. Se não, eu ia fazer de tudo para colocar você na cadeia. Pois é. Mas como você disse, ele está bem. Por isso eu não tenho que pagar nada. Você é mesmo um infeliz. Foi a pressa. Me solta. Ontem à noite eu fiquei doido para te beijar. Queria confirmar se você tem as mesmas qualidades que a sua mãezinha. O seu Rogério me disse que ela beijava muito bem. Eu não quero mais que você fale mal da minha mãe, porque senão você vai se arrepender. Quem vai se arrepender é você, garota. Entendeu? Para de frescura. Tem algum problema, Elisa? Nenhum que eu não possa solucionar sozinho. Obrigada. De nada. Seu Augusto, eu estava esperando o senhor. Por quê? Porque ontem a Elisa não voltou para dormir em casa. O quê? Tem certeza? Eu tenho sim e estou com muito medo que tenha acontecido alguma coisa, patrão. Eu já liguei para a casa da madrinha dela e ninguém atende. Eu não sei o que a gente faz, patrão. Não pode ser. E se aconteceu alguma coisa? Não, acho que não. Se a Elisa não voltou é porque ontem saiu com alguém. Escuta, que parte você não entendeu que esse café está horrível? Está muito forte. Troca logo isso, vai? Mas é assim que sempre preparamos aqui. Eu acho que faltou você dizer, por favor, Paulo. E tem mais. O que você está fazendo aqui? Eu achei que tinha ido com o meu sogro. Não está vendo que não? Eu decidi ficar. Você não tem nada o que fazer aqui, Paulo. Está enganado, meu sobrinho. Eu vou ficar e vou trabalhar. Olha, não vem com esse papo para cima de mim. Nunca na sua vida você trabalhou. E eu duvido muito que vá começar a trabalhar agora. Bom, então, com certeza você ainda não sabe que... A sua mãe aceitou que eu trabalhe na processadora. É sério que você empregou o Paulo na processadora? Primeiro você deveria me perguntar como eu acordei. Como você está? Eu estou muito melhor. Obrigada. Agora sim vou responder sua pergunta. É verdade, sim, que o Paulo vai trabalhar na processadora. Foi um favor que o Guido me pediu. Eu não pude dizer que não. Espera aí, eu não acredito. Esse cara sempre foi um imprestável. E a verdade é que eu não acho que ele queira trabalhar. Tudo que ele quer é ganhar dinheiro fácil. Pode pensar o que quiser. Mas eu não vou negar ao Paulo esta oportunidade. Agora que quer endireitar a vida. O Paulo não vai ter utilidade para você na processadora. Pelo contrário, ele vai dar muito problema. Eu vou correr esse risco. Como você não se interessa em tomar conta do negócio, eu tenho que pensar em alguém que faça isso. E mesmo o Paulo não sendo um arango, ele já é como o da família da minha. Não seja inocente, mamãe. Ele não tem a capacidade e muito menos o direito de tomar conta da processadora dos arangos. Pelo menos ele mostra muito mais interesse que você. Se incomoda com isso? Não. Não é isso que me incomoda. Então, afinal, o que te incomoda? Que ele tenha ficado pela Elisa? Ela não tem nada a ver com isso. Eu diria que tem. Não esquece que você uma vez já avisou ao Paulo que não queria vê-lo perto dela. Patroa, a dona Bethânia acabou de chegar e está esperando na sala. Com licença, filho. Eu vou receber a minha amiga. Oi, bom dia, papai. Mas por que você fez isso? Por que você me bateu? Por que você merece? Eu não sei do que você está falando. Não se faça de inocente. Você pensa que me engana? Por quê? Eu sei muito bem que passou a noite com seu amigo Paulo. Você não tem juízo? Não tem vergonha? Mas o que é isso? Para! Se acalma, papai. Eu não passei a noite em nenhum lugar, senão no centro de saúde, porque o meu padrinho passou muito mal. Ele está dizendo a verdade? Se você não acredita, pergunte para o doutor Tovar. Ontem à noite, o Ramiro agrediu meu padrinho e ele ficou inconsciente por muitas horas. Eu juro que eu liguei para casa para te avisar e a Carmen tinha me dito que você estava dormindo, mas que ela ia te passar o recado. A Carmen não me disse nada. Augusto, Augusto. Não, não, não. Por favor, é verdade. Ela está dizendo a verdade. Ela ligou ontem, eu não te avisei. Você estava dormindo e... Devia ter me acordado. Eu sei, por favor. Desculpe, você estava tão cansada. Eu não tive coragem. Hoje de manhã, na verdade, eu até me esqueci. Desculpe. Elisa, me desculpe, por favor. Olha, vai tomar banho, tá? Vai se trocar. Hoje você ficou de ir comigo à consulta com o doutor Tovar. Pois agora você vai sozinha, porque eu não vou com você a lugar nenhum. Desculpe, Elisa. Não. Eu não te desculpo. E você não volte a colocar as mãos em cima de mim. Você está escutando? Nunca mais na vida você vai me bater. Isso mesmo que você ouviu. O selvagem do Ramiro bateu tanto no seu Lúcio que o coitado até no hospital foi parar. Imagina como ele ficou. Olha, Bethânia. Isso realmente não é problema meu. Mas eu precisava contar. Como o Ramiro é seu empregado, Deus me livre. Mas de alguma maneira isso poderia te afetar. E muito. Eu não vejo por quê. O que ele faz na vida particular ou fora do trabalho é problema dele. Para mim, ele tem apenas que prestar contas pelo que ele faz na processadora. Exatamente disso que eu queria falar. Meu filho me contou que o Ramiro não se dá muito bem com as pessoas. E eu só estou te contando para que depois isso não te traga problemas. Admito que o Ramiro tem um gênio forte. Mas eu vou te dizer uma coisa. Talvez por isso a processadora tenha funcionado tão bem nesses anos. E me desculpe insistir. Mas se ele teve tantos problemas com o seu Lúcio e com a Elisa Castanhão, a mim isso não diz respeito. Está certíssima. De repente o que aconteceu não foi culpa do seu empregado e sim da Elisa, não é? Claro, o namoradeira como essa garota é, com certeza provocou o Ramiro. É? Foi isso. E como ele é um homem, você tem razão. Isso? Isso é possível. O doutor já deve estar chegando. Muito obrigada. Tá, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Vem comigo, por favor. Com licença. Com vontade. Pois não, doutor. Paloma, ontem quando você nos encontrou abraçados, a dona Carmen e eu... Abraçados não, doutor. A ponto de se beijarem, o que é muito diferente. Mas olha, o senhor não tem nenhuma obrigação de me dar explicações do que faz da vida, não é mesmo? Não. Mas foi uma situação constrangedora. E claro, eu... Bom, eu queria pedir que você não contasse a ninguém. Pra mim, é muito difícil explicar os motivos do que aconteceu. Mas enfim, não tem por que eu falar nisso, porque... O que havia entre a Carmen Bovia e eu, já terminou. Ai, doutor. Eu fico muito feliz pelo senhor, sabe? Claro, independente do senhor ser casado e ter família, essa mulher é perigosa, não é nada bom se ligar a ela. E por que diz isso? Porque essa dona Carmen é uma mulher egoísta, sem sentimentos. Não se importa em pisar nos outros só pra conseguir o que quer. Olha, já chega, Paloma. Você não tem nenhum direito de falar mal dela. Tudo bem. Eu não vou falar nunca mais dessa mulher. Mas eu garanto que sei o que falo, doutor. De repente, o senhor só a conhece como paciente, mas eu a conheço de outra maneira. E não imagina tudo o que essa mulher tem feito a minha amiga Elisa sofrer. Desculpe, Elisa. Por favor, me perdoa. Eu sou culpada pelo que aconteceu com seu pai, porque disse que não tinha voltado pra dormir. Mas é que eu me preocupo muito com você, Elisa. Pensei que alguma coisa ruim tinha acontecido. Mas eu não tenho nada que te perdoar, Dolores. A única culpada disso é a minha tia Carmen. Porque foi de propósito que ela não deu o recado pro meu pai. A que horas você ligou? Eu não sei. Mas já era tarde. Por quê? Porque quando eu cheguei à noite, ela estava falando ao telefone com alguém. E com certeza era você, meu amor. Depois eu perguntei quem tinha ligado e ela disse que ninguém, que tinha sido apenas um engano. Mas se quiser, eu digo ao seu pai pra ele saber que ela não deu o recado de propósito. Não, 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 não. Olha, Dolores, não tem porquê. Isso não vai acabar com os problemas que existem entre nós duas. A minha tia sempre teve ódio de mim. Eu acho que ela nunca vai deixar de me odiar. Tudo porque ela acha que quando o filho nasceu você fez alguma coisa. Mas isso é pura maldade. Mas não é só isso. O ressentimento da minha tia vem de muito tempo atrás. Desde que a minha mãe era viva. E eu tenho certeza que ela faria qualquer coisa só pra ter o prazer de me destruir. Não. Não, isso não. Enquanto eu estiver perto de você, não vou permitir, minha querida. Nunca. Muito obrigada, Dolores. Agora eu tenho que me apressar. Eu tenho que abrir a casa de modas. Minha madrina vai poder trabalhar hoje. Nossa, bom dia. É realmente um prazer que seja você justamente pra vir aqui e abrir a porta pra mim. A Elisa está aí? Só que duvido muito que queira te receber. Não. E se o pai dela souber que está aqui, ele vai ficar furioso. Olha, eu não entendo porquê. Se ele nem me conhece... Não, mas não é por você. O problema é que a Elisa resolveu não passar a noite em casa, então já pode imaginar como Augusto está aborrecido, né? Bom, e se ela não passou a noite aqui, então onde ela dormiu? Sei lá. Isso é coisa que só ela sabe. E aí? Você já está sabendo? Do que se fala dela, da fama dela? Espera um pouco. Então é... É verdade tudo o que dizem dela? Hum, também não sei. Mas talvez você possa comprovar. Eu não entendi o que quis dizer. Gosta da minha sobrinha? Mas é claro que eu gosto. Mas quanto? Ela me encanta. Então de repente eu posso... Posso ajudar você. Sei lá, confirmar se é verdade ou o que dizem dela. E por que está tão interessada em me ajudar nisso? Isso é assunto humil. Se quiser, aceita a minha proposta. Senão, não aceita. Não, 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 não. Está tudo bem. Eu aceito. Você é inteligente. E o que eu preciso fazer para você me ajudar? Só confiar. Confie em mim, tá? Elisa. Desculpe pelo mal entendido que você teve com seu pai por minha causa. Eu juro, eu não tive oportunidade de avisar que você não ia voltar para dormir. Eu não acredito nisso. Tudo o que você queria era que eu tivesse um problema com ele. Claro que não. Você está errada. Não faz nenhum sentido eu não dar o seu recado. De qualquer forma, seu pai teria confirmado que você passou a noite no hospital com os seus padrinhos. Não, não, não. O que você estava querendo é que ele, quando eu chegasse em casa, me insultasse. E tudo o que você quer é que a minha relação piore a cada dia mais com ele. Isso não é verdade. Juro, eu ia adorar que vocês se dessem muito melhor. Ah, não, olha só. Aliás, eu ia adorar que você e eu também melhorássemos nossa relação. Espero que perceba que não sou seu inimigo. E talvez, não sei. Talvez possa me considerar como um apoio para você. Eu posso te orientar, posso te aconselhar. Quando você precisar. Olha, eu não sei. Eu não sei para que você está me dizendo tudo isso. Você nunca foi sincera comigo. Eu espero que algum dia eu tenha a oportunidade de mostrar que é verdade o que estou dizendo. Mesmo que duvide. Mesmo que duvide, eu ia adorar que seu pai, você e eu tivéssemos uma vida familiar mais ou menos normal ou decente. E acredite que da minha parte eu vou fazer tudo o que puder para que seja assim. Entendo que quem não queira me acompanhar é a consulta com um médico. Mas não se esqueça. O primeiro passo para melhorar nossa relação, quem está dando sou eu. Tia. Se você ainda quiser que eu te acompanhe para ver o doutor Tovar, é só você me avisar. Não. Não, obrigada. Sabe, acabei de cancelar a consulta. Parece que os exames ainda não estão prontos. Ah, que bom. Quando os seus exames estiverem prontos, aí é só você me avisar, porque assim eu também vou lá pegar os meus. Como assim? É, é que ontem o doutor Tovar me disse que tinha que fazer um exame de sangue. Mas como? Porque o que aconteceu? Bom, é que eu precisava saber que tipo de sangue eu tenho, porque talvez eu tivesse que doar sangue para o meu padrinho. Talvez ele tivesse que fazer uma cirurgia, mas graças a Deus que não vai ser mais necessário. Ele está muito melhor. Ah, que bom. Que bom, não sabe o alívio que me dá. Eu sei sim, claro. Tchau. Tchau. Eu resolvi vir aqui e te avisar que vai ser muito difícil fazer o exame de sangue na Elisa. A Elisa se negou a acompanhar a Carmen hoje de manhã na sua consulta. É que eu aproveitei que ela estava aqui ontem, pelo que aconteceu com o seu Lúcio, para fazer o exame. Obrigado, Edmundo. Foi um pretexto perfeito. A Elisa não vai suspeitar de nada. Eu já mandei as duas amostras de sangue para o laboratório que eu comentei outro dia. E assim que os exames de paternidade estiverem prontos, eu me comunico com você. Agora fica tranquilo, Augusto. Em breve saberá se Elisa é ou não sua filha. Patroa, esse é o Horácio Ramírez. Ele que vai se encarregar do cavalo do seu filho. Olha, eu não sei que tipo de gente você é. Por isso é melhor me trazer suas referências. Não se preocupe, patroa. Eu conheço o Horácio há muitos anos. E mesmo que não pareça, é um homem muito responsável. Não vai encontrar peão melhor do que ele por aqui. Eu só quero te avisar que na primeira falha, eu te expulso daqui. Olha, minha senhora, eu lhe garanto que não tem por que se preocupar. Tudo o que a senhora quiser, eu faço. Está bem. Você fica. Tá. Antônia. Sim? Mostra a esse senhor o quarto de serviço. Sim, senhora. E você, Ramiro, vem comigo ao escritório. Antes de você ir para a processadora, quero falar com você uns assuntos. Sim, senhora. Então, você é o namorado da Dolores, não é? Bom, amigo da Dolores. E pelo que eu vejo, você é a esposa do homem que não deixa ela em paz. Estou errado? Vem comigo. Eu te mostro o seu quarto. Já estou indo. E assim que terminar, vem comigo pegar o fertilizante, tá bom? Tá, patrão. Muito obrigado. O que está fazendo aqui, Gael? Trabalhando. Você não trabalha mais aqui. Você se demitiu. E eu não sei se quero te receber de volta. Vamos lá. Seu Augusto, eu juro que me deu muito trabalho engolir o meu orgulho e voltar. E o mínimo que eu espero do senhor é que também esqueça o seu orgulho e admita que precisa de mim. Bom, a verdade é que, sim, eu preciso. Mas é que eu acho injusto você ficar aqui, se afundando comigo. Você é jovem. Você precisa progredir. E ter um futuro melhor. Pode não ser o melhor. Mas é que eu tenho muito amor por essas terras. E se o senhor me permitir, eu vou lutar por elas. Por que você quer ficar aqui, Gael? Mas eu acabei de dizer. Eu tenho muito, muito amor por essas terras. E também pela Elisa, senhor. Porque eu sei muito bem que quando essas terras derem o que tiverem que dar, ela vai ficar muito feliz. De repente, todo esse esforço que está fazendo não vai servir pra nada. Você sabe que há muitas probabilidades de que tudo isso se perca. É, eu sei. Mas não por nossa culpa. Nós não vamos ficar de braços cruzados, não é? Não estou apenas falando do cultivo das pimentas. Mas também da Elisa. Talvez a Elisa... Não reconheça o esforço que você está fazendo por ela. Porque você a ama, não é? Ou estou enganado? Não, não. Não está enganada. E com relação a isso, eu vou ter que correr esse risco. Também não vou ficar de braços cruzados. Bom, e que cargo vai querer que a gente dê pro senhor Landucci? Qualquer coisa de escritório. Não importa se ele trabalha ou não. O que me interessa é que ele se distraia com alguma coisa enquanto fica aqui na Fazenda um Tempo. Eu não sabia que gostava de contratar gente que não sabe fazer nada. Bom, a menos que agora a senhora tenha interesse em ficar bem com o senhor Landucci. Será que outra vez eu tenho que te lembrar, meu querido Ramiro, que eu sou a dona da processadora? E, portanto, eu tomo as decisões que eu tive à vontade. E isso ficou claro? Claro que sim, patroa. Mas falando de outra coisa, que problema você teve ontem com o senhor Lúcio? Ai, caramba. Como a senhora soube disso? Isso é o de menos. Eu quero saber o que aconteceu. Bom, o problema é que eu estava caminhando e... Desculpe, patroa. Eu disse que estava caminhando pela praça e encontrei a filha do Augusto Castanhão. Eu me aproximei para cumprimentar, obviamente, por pura educação, não é? E nisso chegou o senhor Lúcio do nada e, assim, a menor cerimônia, acredita que o velho me agrediu? Aí, obviamente, eu me defendi. Eu não sei por quê. Mas acho que não tenha parado só para cumprimentá-la. Ou será que... Essa garota está te paquerando e... E quando viu o seu Lúcio, fingiu que ela estava te incomodando. Não pode ter acontecido isso? Foi exatamente isso que aconteceu ontem, patroa. Então, qualquer pessoa que te perguntar sobre esse assunto... Você vai contar exatamente isso. Você entendeu? Perfeitamente. Elisa. Meu Deus, filha. O que houve com o seu rosto? Nada, nada, nada. Não foi nada demais, padre. Foi uma bobagem. É que eu bati com o meu rosto na porta de casa quando eu estava saindo. Tem certeza de que foi apenas isso? Padre, me desculpe, mas... Eu tenho que ir para a casa de modas. A minha madrinha vai ficar cuidando do meu padrinho o dia todo e eu me ofereci para ficar lá na loja. Sim, eu soube que o seu Lúcio esteve internado e eu vim justamente da casa dele. Eu o achei muito melhor, graças a Deus. Me permite te acompanhar até a loja, filha? Assim podemos ir conversando um pouco. Uhum. Elisa. Minha filha. Tem um assunto que me preocupa e quero conversar com você. E é sobre o quê, padre? Você sabe como eu gosto do Gael e do Damião? E sei que os dois nutrem sentimentos muito profundos por você desde que eram meninos. Mas, filha... Não, não, não. Por favor. Eu não quero que você me interprete mal. Eu não estou te julgando e muito menos estou te culpando de nada. Você é uma menina boa, sensível. Por isso, a única coisa que eu peço é que seja cautelosa. Elisa, Elisa, eu te peço prudência que, na medida do possível, tente não ferir os sentimentos de nenhum dos dois. Não se preocupe, padre. Eu já deixei muito claro para o Gael que eu o adoro como se fosse um irmão. E o Damião? Ele já vai se casar. E eu duvido muito que ele me veja de outra maneira. Ele só me vê como uma amiguinha de infância. Eu estou bem, padre. Eu estou bem. Mas o que estão fazendo aqui, trancados? Deveria levar a Florencia para dar um passeio a cavalo, filho. Temos um peão encarregado de deixá-lo pronto no momento que você quiser. Eu acho muito boa a ideia. Vamos, Florencia. Prometo que eu cuido de você. Amor, a verdade é que eu tenho pânico desses animais. Já cheguei? Ah, Almirinda. Almirinda, eu queria te agradecer por ter me permitido trabalhar na processadora. Não tem nada a que me agradecer, Paulo. Não, como não? Ei, Florencia, vamos andar a cavalo, tá? Tenho uma ideia melhor. E se formos a processadora para você mostrar ao meu tio? Não, 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 não. Eu acho que não é uma boa ideia, não. Mas, amor... Vamos um pouquinho. Ai, filho, leva eles. O que custa? Tá bem. Que bom. Vamos. Com licença. Obrigada, amor. Vai ser muito legal. Debritam-se. Então vamos. Vai ser bem rápido, tá? Oi, Elisa. Oi. Olha, eu soube que o seu padrinho esteve internado. O que aconteceu? É que o sem-vergonha do Ramiro, ele deu um soco no meu padrinho Paloma, que deixou ele inconsciente. Mas agora, graças a Deus, tá tudo bem. Ai, tinha que ser um imbecil do Ramiro. Sempre achei ele um cara esquisito. Olha aqui. Eu trouxe o vestido que peguei com a dona branca. Agradece a ela, por favor, e diz que eu entreguei em perfeitas condições. Não se preocupe, Paloma. Nossa, Elisa. O que houve com o seu rosto? O que foi? Isso foi graças a minha tia Carmen. É que ontem eu liguei pra casa pra avisar que eu ia ficar lá na emergência com o meu padrinho. Mas ela não passou o recado. E aí o meu pai me recebeu com um tapa na cara. Porque ele pensou que eu tinha ficado não sei onde. Ai, mas ela gosta de atormentar a sua vida, né? Caramba. Mas que coisa. Olha, Elisa. Se você descobrisse uma coisa muito ruim da sua tia. Uma coisa que fizesse o seu pai expulsar ela de casa. Eu não sei. Eu tô falando só por... Só por falar, mas... Algo como uma infidelidade, por exemplo. Você aproveitaria uma coisa assim pra se livrar da sua tia? Ai, Paloma. Eu não sei dizer. Mas se ela fizesse isso, você já imaginou o escândalo que seria? Como foi com a minha mãe? Além do mais... Olha, eu sempre soube que o meu pai nunca foi apaixonado pela minha tia. Mas ele não suportaria que a história se repetisse. Olha, eu não acho que ela seria capaz de ser infiel ao meu pai. Porque eu sei que apesar de tudo, ela gosta muito dele. Ah, mas às vezes as aparências enganam, não? Ai, olha, Paloma. Eu bem que adoraria que a minha tia não morasse aqui. Mas mesmo que eu descobrisse uma coisa pra ela ir embora de casa, eu não poderia dizer. Ainda mais agora que ela está doente. Hum. Pois eu sinceramente não acho que ela esteja doente de nada, Elisa. Hum. Mas então tá, eu já vou. Tenho que ir almoçar com a minha avó e depois voltar ao trabalho. Depois conversamos. Tá. Porque essa dona Carmen é uma mulher egoísta, sem sentimentos, que não se importa em pisar nos outros só pra conseguir o que ela quer. Desculpe eu entrar assim sem anunciar, mas é que sua secretária não está. O que você quer, Carmen? Queria dizer que falei com a Paloma. Eu a convenci a não dizer nada a Elisa do que há entre nós dois. Entre nós dois não há mais nada. E foi você quem quis assim, não eu. Você disse que tinha se apaixonado por mim. Foi mentira. Não, não. É verdade, me apaixonei por você e feito um louco. Como um estúpido. Mas ficou bem claro que você não sente o mesmo por mim. Você não sabe nada dos meus sentimentos. Eu sei que Augusto e você estão lutando para salvar o casamento. Ele me disse. E você acreditou nele? O Augusto nunca gostou de mim, Edmundo. Apesar de todos os anos que se passaram, ele não deixou de amar a Estefane. Como se pode salvar um casamento assim? Ele ama um fantasma. E eu amo outro homem. Porque eu te amo. Te amo. Se eu deixar tudo por você, eu vou precisar que você demonstre o quanto me ama. Mas você não sente com os meus beijos? Com os meus carinhos? Eu preciso de você mais do que tudo neste mundo. Você é o ar que eu respiro, Carmen. Eu preciso de você para viver. Então, por favor, me prove isso. Me prove isso. Me faz esse favor. Eu preciso que me faça o favor que eu te pedi. Você tem que falsificar. O resultado dos exames de paternidade que o Augusto te pediu. Por favor. Estou pedindo. Eu não vou mentir. Por que insiste para eu mentir sobre a paternidade da... Elisa? Por que, Carmen? Por favor. Me ajuda. Me diz que está disposto a fazer isso. Por favor. Não. Eu não posso fazer o que está me pedindo sem que me dê uma boa explicação. Não faça perguntas, por favor. Só me diz que você vai fazer o que eu estou pedindo. Então, Carmen, eu não vou ser antiético nem por você, nem por ninguém. E se você é incapaz de entender, então é você que não me ama como diz. Já mandei fazer os exames com as amostras de sangue no laboratório lá na capital. Quando eu tiver o resultado desse exame de paternidade, vou entregá-lo pessoalmente ao seu marido. Então, você acaba de me perder para sempre de mundo. E você também amei. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Laboratório Santa Rita Rua Rua 188 Então, quer dizer que este é o famoso negócio da família? É isso aí. Acha que pode se adaptar ao seu novo local de trabalho? Bom, eu não vejo por que não. Olha, eu não vou vender nem vou ficar lavando pimenta. Eu vou trabalhar num escritório. Meu amor, aqui as pessoas andam super mal vestidas. Por que não pede para que se arrumem com mais classe? Estão trabalhando, Florencia. Isso não é nenhum desfile de moda. Eu trouxe a minha noiva e o tio dela para conhecerem a processadora. Vou avisar ao Ramiro que estão aqui. Não, 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 não. Não é necessário. Você mesmo pode nos acompanhar. Claro que sim, patrão. Muito bem. Coloquem isso, por favor. Tudo bem se começarmos por aqui? Aqui é onde selecionamos as pimentas vermelhas para começar o processo de lavagem e moagem. Eu não entendo. Não entendo por que não quer denunciar o Ramiro. No hospital eu não quis falar nada porque... Para não discutir na frente do doutor Tovar, mas insisto. Você tem que acusá-lo formalmente perante as autoridades. Mulher, vontade não me falta. Mas eu não vou fazer isso pela Elisa. Teria que explicar que esse desgraçado estava incomodando a moça. E eu não acho que vale a pena envolver a minha filhada numa coisa assim, você não acha? Isso tem razão. Não tinha pensado nisso, mas... De qualquer maneira, temos que dar um basta nesse homem. Olha, eu vou falar com ele... Você não vai para lugar nenhum. Deixa ele. É melhor deixar esse assunto para lá. Eu vou pegar o meu jornal. Não, não, não. Você não vai a lugar nenhum. Não, não. O doutor disse claramente que você precisa de repouso. Ai, velho. Eu já te disse... Que eu não quero que me trate como um inválido. Me diz aqui, meu amor. Por que eu não posso cuidar de você? Não imagina o susto que levei quando te vi lá, jogado. Nunca tinha sentido tanta angústia. Eu não saberia o que fazer se você me faltasse algum dia. Me diz uma coisa. Eu tenho sido um bom marido para você. Não sou um bom marido. Tem sido meu companheiro. Meu cúmplice. Meu amigo. A razão da minha vida. Você também é tudo isso para mim. Eu sim é que morreria se... Algum dia perdesse você. Não fala isso. Não. Com um suspiro Fico cheio de saudade Me entrego ao passado Ao seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo De perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo No início não queria Mas acabou me aceitando Ah que bom Pelo menos as coisas Ficaram muito melhor Desculpa insistir com isso Mas eu acho que tem sim Que fazer alguma coisa Com as terras que herdou Da sua mãe O seu pai acaba de me confessar Que está a ponto de perder tudo Ai Gael Olha que este assunto Já me trouxe muitos problemas Eu já sei disso Mas vai ser muito pior Se o seu pai ficar na rua Não é o seu pai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, amor, não quero mais É que eu estou exausta de caminhar Meus pés estão doendo, eu sinto calor E eu acho que já vimos o mais importante, né? Escuta, por que você não vai indo com a Florencia, Damião? Eu quero aproveitar que estamos aqui Para falar com o Ramiro sobre o meu trabalho Onde é que ficam os escritórios, hein? Onde deixamos a caminhonete Bom, amor Eu vou indo com o Paulo E vou para a caminhonete, tá bem? Te amo Braulio, muito obrigado por tudo Eu soube que você ficou como encarregado Desde que o seu Lúcio se aposentou Bom, não foi exatamente uma aposentadoria É que o Ramiro pressionou muito A dona Almerinda para demití-lo Você tem certeza? Tenho certeza, patrão Se ela não o tivesse demitido O seu Lúcio estaria aqui Ele adora esse trabalho Tanto que ultimamente estava procurando emprego Em outras processadoras É, eu sei Eu já sabia disso Não se preocupa Eu te vejo à noite Você é pontual Entra Tudo bem, Ramiro Sua secretária me deixou entrar E eu disse que nós já somos amigos Tudo bem, tudo bem A dona Almerinda disse que você vai trabalhar aqui Quando quer começar Eu ainda não sei Mas, na verdade, eu vim falar com você sobre outra coisa Eu conheci a tia da Elisa E ela é realmente uma mulher muito bonita, como você disse Mas também muito estranha E por que está dizendo isso? É que Rolou um lance com ela que eu não sei o que pensar Ela propôs me ajudar a conquistar a Elisa E eu achei isso muito estranho Porque, poxa Sendo como for É a sobrinha dela O que acha? Se estão te oferecendo ajuda É melhor aceitar a proposta A única coisa que eu posso dizer é que Carmen Bouvier não é mulher de abrir o jogo O que me deixou encucado foi que me deu a entender que a Elisa É uma mulher muito fácil E, na verdade, eu não estou muito certo disso Engraçado porque eu pensava o mesmo Até ontem à noite Quando justamente ela se insinuou descaradamente Como? É? O que você fez? O que eu iria fazer no meio da praça? Nada Além do mais, chegaram os velhos para interromper E armaram um escândalo Dizendo que era eu que estava incomodando ela E aí, depois disso? Nada A única coisa que eu te digo é que Se gosta da Elisa E a tia está te oferecendo ajuda Aproveita e Aceita Não faz essa cara de assustada É uma sorte encontrá-la porque quero perguntar uma coisa Sobre o que foi falar com a minha neta na minha casa? Não perguntou a ela? Perguntei Mas acontece que ela não quis me dizer nada E, na verdade, eu acho que foi porque você ameaçou E se eu tiver razão e você tiver feito isso Então é porque é um assunto grave Para mim não importam as conclusões de uma bruxa Mesmo que duvide Eu conheço você muito melhor do que você imagina E por isso eu sei que não é uma pessoa confiável O que você pode saber de mim? Ninguém que se casa com o marido da própria irmã Poucos dias depois de tê-la enterrado Pode ser uma mulher respeitável Lúcio, você tem visita Boa noite, seu Lúcio Damião, mas que prazer te ver Mas, peraí, por que ele está de cama? Ah, é que eu tropecei num móvel e caí Bati com a cabeça, mas já estou bem Felizmente, não foi nada sério Olha aí, eu vou trazer um pouquinho de limonada, tá bem? Com licença Ah, sim, claro, obrigado Mas, me diga, como é que você está, rapaz? Quando você volta para a capital? Eu ainda vou ficar aqui mais algumas semanas Ah E o senhor, como foi com o trabalho que está procurando? Já conseguiu alguma coisa? Ah, na verdade, nada Mas isso é ótimo Eu vim lhe propor que o senhor volte para a processadora É, filho, eu te agradeço, mas eu não posso mais trabalhar lá Por causa do Ramiro, não é? É sim, é mesmo por causa dele Se eu voltasse, seria uma situação muito... muito difícil Eu já sei que ele tem o apoio da minha mãe, mas eu poderia dar respaldo ao senhor Afinal de contas, eu também sou dono do negócio e tenho o direito de opinar sobre o que acontece lá Não, 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 Damião Desculpe por discordar, mas não é assim Não tem nenhum direito Porque não está vivendo os problemas do negócio Você aproveita os benefícios financeiros Mas você não está inteirado de outras coisas Pode ser que tenha razão Você fala como se estivesse sofrendo? Espera aí, vem cá, me diz uma coisa Cá entre nós Realmente não te interessa assumir o negócio Que você sempre gostou e que pertence à sua família? Sim, muito Durante anos sonhei com um dia em que iria retornar Ora, mas então, eu imagino que a sua decisão, caramba, claro, tem a ver com a sua mãe Com certeza você quer ser do contra, porque ela quer que você fique Estou enganado? Não, não está enganado Eu estou cansado dela decidir sempre o que eu tenho que fazer com a minha vida Não, não está enganado Pelo jeito, não trocou a fechadura da porta? Não Eu estou aqui Pontual, exatamente como pediu Eu só não entendo por que marcou comigo aqui Na última vez você disse que não queria nenhum tipo de assunto comigo Bom, porque O nosso assunto Depende do que você está disposto a fazer para Para poder ter uma mulher como eu Você que manda O que você disser, Carmen É? Está bem, então posso Te colocar à prova, talvez Ai, como é que está, filha? Eu estou bem, eu só vim aqui trazer as chaves da loja de uma vez Obrigada E como o meu padrinho está? Muito melhor, mas até a Muzia não vai embora E nunca irá Ah, isso é para ela Eu acho um absurdo você abrir mão da processadora Só para mostrar para sua mãe que você é dono da sua própria vida Bom, aqui Tem uma outra razão pela qual eu tenho que sair daqui, seu Lúcio Caramba, e qual é? É a Elisa Eu tenho muito medo de me apaixonar por ela Eu tenho muito medo de me apaixonar por ela Tchau, tchau